Nosso negócio é alta, e sempre foi, alta performance e qualidade de vida, sempre foi isso. Se nós temos muito claro que o que nós fazemos é isso, e sempre foi, por que que sempre foi? Basta olhar os vídeos das demonstrações de 10 anos atrás ou de 20 anos atrás, e você vai ver que aquilo lá é alta performance, era o que nós sempre perseguíamos, alta performance. E as nossas propostas de reeducação comportamental, de mudanças de hábitos, sempre perseguiram qualidade de vida. Então, o nosso segmento é esse, alta performance e qualidade de vida. Método de Rose é outra coisa.